TFS Funk lançou, não explodiu Nem queria beber, mas o fluxo chamou gente A dinamujete com as malandres tão tudo incluída lá no Pantanal Se é papo de drink, nós pega o uísque Convoca as madame que hoje é suíte Eu sei que as malveta vão se embaçar mal Vai, senta aqui, isolava em mim Ah, vai em mim Vai, senta aqui, isolava em mim Ah, vai em mim Vai, senta aqui, isolava em mim Ah, vai em mim Vai, senta aqui, isolava em mim Ah, vai em mim E se inscreva no canal